Chegando aqui em São Paulo, é a da Garoa, da rua mais luxuosa do Brasil e mais cara também. Oitava rua mais luxuosa do mundo, vamos entender visual merchandising, se inspirar em vitrines, lojas conceito, rua Oscar Freire. Vamos lá? É interessante saber um pouco da história de como a Oscar Freire, essa rua tão luxuosa, com essas grandes marcas, marcas que criam as suas lojas piloto, como a No Sorro, em Nova York, que é um bairro onde a moda, as lojas conceito, trazem as suas marcas para testar, para validar. Oscar Freire também aqui no Brasil tem esse papel. E ela começou na década de 90, quando a Mont Blanc trouxe a sua primeira loja para a América Latina. E a partir daí, uma marca tão renomada, uma marca tão conhecida, a partir daí começou toda a história de luxo e de marcas. É lojas conceito, criando as suas histórias a partir do Oscar Freire. Situada no bairro dos Jardins, aqui em São Paulo, além da sua rua principal, que é o Oscar Freire, a gente vai falar muito de vitrines, de visual merchandising, ideias para vitrines, a Oscar Freire também tem paralelas super famosas, que também tem muitas lojas super legais, como a Rua Bela Sintra, a Doc Lobo. E o interessante aqui do bairro e da Oscar Freire em suas paralelas, é essa história das lojas flagships, lojas conceitos. São lojas que as marcas que querem se posicionar têm que estar aqui, conhecer um pouquinho, tirar inspirações da rua mais charmosa, mais cara, mais luxuosa para o nosso Brasil. A Splash com um telão aqui, né? Super legal, mas eu não gosto, particularmente, por mais que a combinação de cores está ok aqui, eu não gosto de um volume grande de manequins em vitrines. Eu acho que isso acaba coluindo a vitrine, talvez seja o foco da marca, enfim, o estilo da marca, eu particularmente não gosto. Olha que legal, né? A Schultz lançando a sua loja de moda, né? Moda, roupas, a Schultz Temp Store. Uma vitrine bem intimista, a ideia é que você entre, conheça os produtos, bem minimalista a vitrine, mas está chamando a atenção. A fachada também é muito legal, a fachada tem que ter uma conexão bem forte com a marca. Do outro lado aqui é a Calvin Klein, que deve ter também a parte do infantil. As lojas ainda estão fechadas, estão para abrir, depois, no próximo vídeo, né? Eu quero fazer também o conteúdo de interno de longe. O último foco aqui é a gente fazer essa viagem aqui no Oscar Freire, nas vitrines. Aqui é a atmosfera gostosa. Aqui é uma galeria, né? Galeria Oscar com várias lojinhas, mini lojas. Esse formato de negócio, onde você concentra lojas, muitas vezes lojas itinerantes, lojas que vão aí tendo uma transição, né? Então, na hora você está aqui, eu não sei se é o formato dessa galeria, se tem esse formato itinerante. Você fica um período e faz uma transição. É uma conexão que você pode criar com a sua marca, se você está no online. Aqui tem um espaçozinho do infantil, olha que interessante. A mini put. E o interessante é que a mulher, né? Que tem filho, mãe, vê a moda adulta. Lá dentro tem outras lojas, outras mini lojas. E aí você vem aqui e pega também a loja infantil. Eu acho que aqui poderia ter exposições frontais. Não só os manequins que estão aqui frontais. A gente poderia ter exposições frontais aqui. Ou tá em cima. Mas aqui, como ela colocou duas araras, né? E colocou muitos produtos. Pra quem está olhando aqui de fora, que é uma vitrine, a gente deveria ter exposições frontais. Menos e mais pra valorizar. Apesar que ela faz um papel, essa arara aqui, de interno e externo de loja. Mas você tem que ter um cuidado que a gente tem que tomar quando a gente tem produtos de exposição que fazem papel de interno e externo de loja, no caso, vitrine. Então poderia estar sendo muito mais explorado, muito mais valorizado. Dá vontade de entrar se você tiver exposições aqui, que seriam frontais, menos exposições. Olha, a gente não tem um espaço aqui de pelo menos dois dedos pra poder percorrer essas araras. Então fica muito apertadinho, difícil a gente conseguir, quem tá ali dentro de uma loja dessa, parar, né? E querer mexer nessa arara. Já com dois minutinhos a pessoa cansa, não quer mexer mais. Então é muita... Muitas peças de exposição no mesmo produto. Pensando em vitrine, também poderia ser mais conectante. Olha que legal a vitrine da Ida, tá? Ela fez aqui uma imagem, né? De mães conectando com o Dia das Mães. Tá próxima a gravação aqui desse conteúdo, desse vídeo. Não é sobre certo ou errado, mas sim a delícia de viver o que somos e o que queremos ser. Enxergar por novas lentes, pequenos olhos, cheios de puro amor. Dar as mães e construir um junto. Se você vai lá nas redes sociais aqui da marca, tem uma conexão com a imagem que eu sempre falo. A ligação, né? Toda a comunicação visual da sua campanha com a vitrine interna de loja e também em relação às suas redes sociais. E aí, você vem aqui e tem um QR Code na vitrine que direciona, olha. Ei, você também pode saber tudo sobre a vitrine da Ida. Então você clica aqui e é direcionado pro site da marca que mostra o que tem de produtos na vitrine, né? Então é super interessante você fazer essa conexão. Então, adoro essa ambientação, né? De produtos que estão alinhados, né? Então eu tinha muito esses rolos de linha, de lã, como aqui é o caso, ela tá demonstrando isso. E aí também, no chão, escrevendo, olha. Ressignificamos esse fio, construímos um caminho da Ida. Entrei aqui pra conhecer mais trilhas da nossa coleção Upcycling. Que é uma coleção chamada Trilhas, uma coleção cápsula chamada Upcycling Trilhas. E aí, olha só que interessante. Além disso, ela chamou muita atenção nessa vitrine com a maneira que ela criou os manequins, esse rostinho com os manequins. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal, vou colocar aqui pra você assistir, sobre ideias de manequins, né? Trucos pra deixar seu manequim mais atrativo. E fala justamente dessa questão do rostinho, de ter uma cara lá do Upcycling. Ela fez parecendo um tecido de feltro, sabe? Um bordadinho, olha. Olha que super interessante que ficou. Então, vários detalhes, né? Eu gosto também muito de vitrines que tem essa caída de cetim pra fazer essa composição de altura, pra colocar no caso de duas araras. Aqui mais um pouquinho, olha, pra você dar uma olhada. Olha, os próximos dois. Nos rostinhos. Super interessante. Então, olha, tem uma função do 3D, vamos dizer assim, né? Com adesivos, com o... Dá uma profundidade aqui em relação às alturas que tem aqui, os manequins que estão no fundo. Essa chamando atenção pro rostinho que tá aqui. E um QR Code direcionando pro site com os produtos que estão na vitrine. Então, quem tá passando aqui, num horário aqui que tá fechado agora, tá pra abrir as lojas, eu entro aqui no QR Code. Já entrei, já vi. Ela conta a história também da vitrine. Muito legal. Amaro é uma loja online, surge nativa digital, que tá entrando no universo físico. E ela tem aí várias lojas aqui, é o Guide Shopping. Muitas peças você pode comprar aqui e ser retirada, entregar na sua casa, enfim. Não poderia estar fora da maior rua, né? A rua mais luxuosa, porque também é posicionamento de marca, as marcas estarem aqui. A Ludic Edbaguin é uma marca de calçados infantis. E ela tem a vitrine dela, né? O layout da loja, esse layout meio europeu. As lojas europeias têm muito essa identidade visual, com esse telhadinho dourado, azul, até a porta. Lembra muito o estilo de fachada de lojas europeias, infantis principalmente. E aí, chegando aqui na vitrine, ela fez uma vitrine que tem uma pegada, né? Toda, grande parte da vitrine, tá com a coleção da parceria da Collab, da Vans, com a Crayola. A Crayola, uma marca de lápis de cor, de giz de cera, e fez parceria com uma marca de tênis e lançou aqui a sua linha da Crayola. Então, até, ela trabalha com tênis, mas ela colocou com calçados, ela colocou aqui na sua vitrine, camisetas, moletons, toda a coleção pra deixar isso muito ambientado. Ficou super legal. Meias. Então, olha onde as Collabs. Imaginou uma parceria entre tênis, que é a Vans, uma marca também que tá na tendência dos jovens, dos teens, com uma marca de lápis, material escolar, né? A Crayola. Então, as Collabs, cada vez mais, nos surpreendendo. E tendo na conexão, sim, mas total sinergia. Bom, Oscar Freire também tem oportunidade. Estrategicamente, a Paula da Vinci criou aqui uma loja que tem ali seu sale, seus descontos. Paula da Vinci off, um ponto estratégico. Então, aqui, até o layout é um pouco diferente da própria Paula da Vinci. Tá fechadinha a loja, mas são peças que estão com promoção. Tá em carna de loja aqui, olha. Peças de promoção, a vitrine também, olha. Sale, desconto, super legal, né? Um ponto tão estratégico aqui, como uma rua tão caríssima, abrindo uma loja de sale, é uma estratégia por trás. Será que uma vitrine dessa chama atenção ou não chama, hein? Da Tome, o H, né? De Hallfiger, aqui todo com iluminação, com as cores da marca. E dois manequins. Um aqui, um manequim. Percebe que a porta, a imponência, a fachada, tá? Chamando mais atenção do que a própria vitrine. E aqui, um outro manequim. Moda feminina, moda masculina. Eu gosto muito das composições aqui da Tome. Como eles fazem a questão... Olha só, chegando aqui na porta da entrada, já mudou a cor, ó. Tem sensor, mudou pra branco. E aqui, olha só que interessante a composição. Todos os looks que estão ali dentro, a mesa de valorização aqui, olha, impecável, né? Com comportamento de uso. Aqui, todos os produtos que estão ali dentro estão com o look completo. Sugestão de look. Então, percebe, olha, aqui o casaco, com a gola, a camisa, a dobra desses produtos. Dando movimento dos produtos, que eu falo muito sobre isso, né? O meu módulo de visual merchandising. Inclusive, dentro do programa Varejo Infantil, você tem um módulo inteiro só falando de visual merchandising pra loja infantil. Todos os exemplos que estão lá é pra loja infantil, pra visual merchandising, é técnica. Tudo que tá aqui são técnicos, exposição, combinação de cores, blocos, manequim, né? Estratégia pra manequim, estratégia pra você também aqui fazer mesas de valorização. Não tem lá, passo a passo. Qual é aqui, né? O ponto principal, o foco principal dessa vitrine? Que ela usou pra criar a harmonia visual? O caso aqui foi a estampa de onça, né? Todos os elementos têm essa atribuição. Tem a onça como o principal fator aqui pra poder fazer essa conexão. Escolher a estampa, uma estampa única, combinação com preto, né? Estampa preto e a onça, pra criar aqui uma uniformidade na criação dessa vitrine. A cachoeira fica numa esquina ali, quase que não centralizada, hein? A Dock Lobo com as carteiras. E ela tem aqui o segundo andar, só de carters. E a vitrine dela pega ali essas duas ruas, né? Tanto a Oscar Trade aqui, quanto a Dock Lobo. Sempre que contém as collabs, a Rachuelo faz muitas collabs com grandes nomes de marcas e também que fazem ali seus projetos, ela traz aqui na sua vitrine, né? De maneira imponente. Inclusive, essa configuração aqui externa de loja é propícia pra isso. A noite, isso aqui é iluminado, é muito legal. E a Rachuelo tem aqui o poder da marca carters no Brasil. E ela tem um espaço aqui especial dentro da loja da carters. E a vitrine também, você falou um espaço bem imponente pra falar de carters. E aqui tem um coração ainda de Dia das Mães. Aqui tem, olha, revendedor skip hop oficial, carters no Brasil, as redes sociais, olha, na vitrine. E gostei muito aqui também o QR Code, olha, igual na outra, o QR Code na vitrine, olha. Só a Rachuelo tem todas as fofuras da carters aqui no Brasil. Conheço a nossa coleção completa no segundo pavimento. Então tem um segundo andar, a gente vai visitar pra conhecer a carters aqui na Rachuelo e no Brasil. Pra reforçar, né, posicionamento de marca, essa parceria da Rachuelo aqui no Brasil com a carters, eles criaram uma loja, só um espaço, um andar só pra carters, com todos os itens que a carters tem. Eles reforçam que a carters no Brasil, né, todos os produtos que você encontra fora, você encontra aqui também na carters. Então é bem legal, né? Olha o store design, exposição de imóveis. Não tá com uma identidade visual, um VM, como eu gostaria de ver. Dá pra melhorar, sim, mas dá pra ver todos os itens que tem, né, que estão até dos valores. Bem legal. E claro, tem um cantinho aqui no andar da carters, um cantinho pra trocador. É uma loja aqui no terceiro andar pra bebê, do lado do banheiro feminino, né? Tem que ter, sim, esse espaçozinho bem legal pra fazer um trocador, pra higienizar as crianças. Estratégicamente, aqui também no terceiro andar, tem um espaço aqui de descanso, de conexão das mães. Tem lá o espaço pra fazer a troca dos bebês, né, o trocadorzinho. E também aqui, tem que ter um espaço aqui pra fazer um lanchinho, um suquinho, enfim, relaxar as mães. Eu gosto muito da Maria Filó, uma marca bem legal. E a vitrine tá bem clean. Se você consegue identificar, o que faltou, ao meu ver, aqui, é ter uma delimitação de espaço entre a área de vitrine. Poderia ser algo bem vazado, não precisa ser algo que seja vedado, vazado, mas que daria, né, essa contextualização de vitrine. Olha aqui que interessante a mesa de valorização da marca, olha, muito legal. Aqui bem na entrada, né, com os materiais. Gostei bastante, né, a composição de cores também, bem legal. Se existe dois elementos estratégicos pra vitrine, um deles é plantas verde e iluminação. Uma boa iluminação na sua vitrine. Aqui, no caso, ó, tá uma iluminação indireta na lateral, mas que trouxe também vida aqui pra vitrine. E uma planta verde, pronto. O seu vitrine já tá ali, ó, bem legal. Olha que fachada de loja com essas flores secas. Muito legal, né, um espaço em dúvida, então tudo a ver com a conexão, com o store telling de uma marca como essa. Acho que é um spa, uma loja que vende produtos indianos, tá fechado. Enfim, total sinergia, até um cheiro muito legal. E do outro lado aqui da rua, tem a reserva. Muito legal a vitrine, embaixo, em cima, toda concenada, ambientada. Aqui um exemplo de vitrine, de conexão de vitrine, de composição de cores. O layout interno da loja, muito bem claro. Onde você vai ver reserva, você vê essa identidade da marca. VM impecável. Interno, externo de loja, impecável o visual merchandising. Aqui tem muitas técnicas de VM dentro da marca reserva. Saindo um pouco do contexto das vitrines, mas vale muito a pena contar aqui, dar uma brecha aqui no nosso vídeo sobre vitrines. A WeWork é uma empresa que nasceu aí nos Estados Unidos e a história dela é genial. Uma empresa de co-work, né, de trabalhos colaborativos. Aqui em São Paulo tem sete andares, o espaço. E ela tem um seriado Apple TV. No momento que eu tô gravando esse vídeo, eu tô assistindo a história dela, tô na metade dos capítulos, né. Vale muito a pena, tá. WeWork. História de empreendedorismo, de liderança. Esse seriado inspira muito. A marca BB e a TikTok marcando presença aqui também. Na Oscar Trader, né, posicionamento de marca. E dois layouts de loja, né, configurações de loja que não tem uma vitrine, vamos dizer assim, aquela convencional. Mas o papel aqui de um, da mesa de valorização, no caso aqui da BB, e também a TikTok, faz o papel da sua vitrine. Essa mesa de valorização, né, que é essa exposição de produtos bem na entrada da loja, são duas configurações que marcam presença aqui nessas duas lojas. A Natura é um caso à parte aqui na Oscar Trader. E a gente tava falando aqui sobre vitrines. Explica um pouquinho essa vitrine aqui do Biome, que só tem aqui nessa loja, né, na Oscar Freire? Só tem aqui nessa loja, gente. Natura Biome é uma inovação de Natura, onde ela fala de 99% de origem natural e vai além da sustentabilidade. Só tem aqui na Oscar Freire. Então essa é a nossa vitrine. Venham conhecer a nossa linha de shampoos em barra, hein. Eu disse shampoos em barra. Muito legal. Chegando aqui na loja Conceito da Natura, aqui no Oscar Freire, é uma loja cheia de experiências. Foi inaugurada em 2020. E tem uma pessoa aqui especial que vai fazer um tour com a gente, mostrar tudo o que tem aqui de inovação. E as pessoas vêm aqui curiosas pra conhecer a loja e a experiência. É verdade. Olá pra todos. Bom dia, boa tarde ou boa noite. É isso aí. A experiência, ela começa desde a vitrine, onde vocês puderam ver um pouquinho de biome. E a nossa entrada, ela fala de Ecos. Toda a parte de sustentabilidade de Ecos e dos nossos bioativos que vêm da Amazônia. O shampoo em barra tá aqui? O shampoo em barra tá lá. Ah, legal. Então aqui em todas, todos os nossos produtos, aonde permeiam, essa linha foi toda reformulada. Agora nós chamamos de biobeleza, porque é totalmente biocompatível com a pele e biodegradável com o ambiente. Logo após nossa mesa de experimentação, a gente tem duas obras dos irmãos Gambana ali, que foram feitas pra essa loja, baseada nas cores dos bioativos da Amazônia. Então você vê que as cores são concomitantes. A obra de arte também você encontra aqui na Natura, né? A obra de arte. É um misto de galeria com loja também. Os produtos expostos de uma maneira também, como se fosse uma galeria. Aqui são sabonetes, esfoliantes. Sabonetes, esfoliantes. Então você pode fazer uma experiência na pia pra lavar, esfoliar, conhecer um pouco mais desse universo. Eu vou lá ver o espaço lá do fundo, tá? Aqui, olha, um pouco sobre os produtos, né? Vamos ver lá o espaçozinho pra finalizar? Vocês viram que legal, né? Pra tentar um dia chuvoso, nebuloso aqui na Scarfreira. Aqui em cima é a parte que eles falam que é administrativa, né? Mas aqui também, olha, um espaço pra as pessoas sentarem também. Alguma apresentação dá pra fazer aqui, um mini cafezinho ali no fundo. Adorei, muito bom. Gente, fragrâncias mais vendidas de Natura, mas de maior sucesso. Então você coloca aqui, ó, experimente, aproxima o nariz e ele vai soltar seis segundos de jato seco. Ai, que legal, o cheiro... Você sente a fragrância, é sem o álcool. Ai, que legal, gente. E a vendedora aqui me fez comprar. Claro, vou comprar. O Naturo Biômico só tem aqui. Olha que experiência legal, gente. O Naturo Biômico só tem aqui. Legenda Adriana Zanotto